Música Boa tarde pra você que acompanha a TV Câmara, a imagem da cidadania. Está no ar o Lente Aberta, o programa que aproxima os telespectadores dos vereadores divinopolitanos. E na entrevista de hoje eu converso com o vereador Rodson do Zé Milton. Vereador, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui no Lente Aberta. Vereador, pra gente começar e abrir o Lente Aberta de hoje, eu gostaria de saber quais são os principais desafios para este último ano de mandato, agora em 2012. São muitos, né? Além de fiscalizar, lesilar o Executivo, nós temos algumas prioridades pra dia de lei que muda a vida cotidiana de um napolitano de uma forma mais saudável e que vem transformar pra melhor qualidade de vida. E com isso estamos trabalhando muito pra que isso ocorra, de formas de trabalho de equipe, de corpo e pela coletividade do nosso povo dinapolitano. Lembrando que a população é sempre bem-vinda aos gabinetes, né? Pra dar sugestões e melhorias aí pra esse final deste mandato. Com certeza, a Casa do Povo é isso mesmo. O Poder Legislativo, ela constitui essa forma de trabalhar, onde o povo tem oportunidade de vir reivindicar, cobrar e trazer alguns, também, às vezes até soluções pra gente. E pra isso é muito interessante ter esse diálogo de feedback com a população, que nós crescemos junto e aprendemos com a população. Então, é importante a participação da comunidade, que venha ao gabinete, traga pra nós reivindicações, críticas, pra poder a gente saber como atacar esse problema pra melhorar a qualidade de vida do cidadão dinapolitano. Vereador, este ano o senhor está à frente, mais uma vez, da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Neste sentido, de promover e contribuir com esta comissão, quais as ações estão sendo realizadas e ainda poderão ser realizadas? Sem dúvida nenhuma. Eu fiquei feliz e honrado pelos colegas vereadores, ter me escolhido mais uma vez pra ser presidente da Comissão de Esporte, né, que está agregada à educação. E, com certeza, com mais maturidade, com mais experiência, proporcionar um melhor trabalho, desempenho no Poder Legislativo. São vários trabalhos, nós estamos aprofundando em alguns deles e, com isso, tentando valorização do funcionário público, principalmente na área de educação, que tem que ter maior prioridade em entender a nossa educação, nossas crianças e adolescentes da nossa cidade dinapolitana. Dentro ainda da Comissão de Educação, foi aprovado recentemente pelos vereadores o projeto do Executivo, que inclui a proposta pedagógica nas escolas, da rede municipal, o ensino da abordagem, da prevenção e qualidade de vida, com amor exigente. Pro senhor, como presidente desta comissão, como o senhor vê a aprovação deste projeto? Olha, fantástica essa proposição de lei, aonde vai criar uma oportunidade das escolas começar a trabalhar o espiritualismo da criança, né, dentro deles. Nós sabemos que Divinópolis não foge à regra do Brasil, sobre a epidemia das drogas que vem ocorrendo, que é a maior desgraça da família hoje que está acontecendo. Quem não tem um problema com drogas, um conhecido, um vizinho, um parente, que está passando por esse transtorno. É muito triste essa situação. E o amor exigente, ele faz um trabalho fantástico dentro da família, com essas pessoas. Então, a gente começa a criar essa cultura, a doutrina dentro das escolas, indiferente de crença religiosa, mas, acima de tudo, promovendo a paz social dentro das casas genopolitanas. Até mesmo porque a contribuição da escola e no desenvolvimento do caráter da criança, do adolescente, é muito rica. Não só a família contribui, mas a escola também dissemina esse conteúdo, e principalmente no mundo que está tão vulnerável às drogas como atualmente. Não é mesmo, vereador? Com certeza. A fragilidade dentro do lar, da família, ela fica prejudicada, muitas vezes, com esse problema social, que atinge diretamente o lar. E as drogas, sem dúvida nenhuma, que essa epidemia que ocorre no mundo inteiro, em nossa cidade não é atípica, não é diferente, onde tem esse problema sério. E esse comportamento agora dentro da escola, se adaptando à atualidade de hoje, vem para poder agregar valor, preencher essa lacuna que está deixando. Vai ser uma ferramenta, trabalho importante, uma arma poderosa para ajudar no crescimento do caráter, da personalidade de cada criança, nesse comportamento que nessa vida cotidiana que nós levamos. Vereador, o corte de árvore tem sido tema dos seus pronunciamentos, né, nas últimas reuniões. Inclusive, o senhor está desenvolvendo, junto à Secretaria de Meio Ambiente, um projeto para regularizar essa situação. Como anda esse processo? Olha, como surgiu esse problema? Eu acho que é bom lembrar da situação, porque ele aborda, o dia a dia, aqui dentro da Câmara, ele é muito dinâmico. Então, aparece a abordagem que a gente começa a aprofundar no problema, da origem, da causa daquele problema que vem ocasionando a nossa cidade. Então, eu fui procurado por um cidadão dinopolitano que me informou que estava sendo pedido nos órgãos competentes no ambiente que ele comprasse 12 mudas de árvores no valor de R$ 90,00 cada uma e teria que pagar mais R$ 1.500,00 por fora de uma situação pelo corte da árvore. O que ele me chamou a atenção, porque a nossa lei é muito clara, em cada substituição da árvore, dependendo do tamanho dela adulta ou conforme a lei manda, você tem que ser substituído por duas árvores. Por que nove? Por que dez, doze, quinze, igual aconteceu depois que eu pronunciei, várias pessoas me procuraram. Então, nós estamos fazendo uma lei junto com o secretário de meio ambiente, Pedro Coelho, e ele também identificou que Divinópolis tem que ter critério. E nessa normativa que nós estamos criando, dando um novo projeto de lei, atualizando essa lei meia caduca para que não fique prejudicado o cidadão comum, que venha um órgão competente pedindo a substituição ou corte daquela árvore, porque ela está trazendo um transtorno grande para a comunidade. Quando chega num órgão competente, meio ambiente, ele é impedido, é indeferido o seu pedido, sem motivos a quais nós não entendemos se o cidadão paga o IPTU. Ele que limpa a sua porta, a árvore trazendo transtorno, rachando passeio, rachando muro, arrebentando rei de esgoto, telhado, enfim, colocando em risco o cidadão dinopolitano, tanto sua vida, integridade física, como também patrimônio, como carro, as casas, enfim. Nós achamos que isso está errado. Então, nós estamos querendo fazer um critério, criar critérios, normatizar essa nova lei, contextualizando o perímetro que nós passamos agora, entendendo que essas árvores no perímetro urbano, foram plantadas sem nenhum planejamento urbanístico, principalmente na área central, árvores inadequadas de espécies local. Então, nós estamos fazendo um estudo para saber qual espécie melhor para colocar naquele local, como será essa substituição, será uma empresa terceirizada, que vai entrar na concorrência de licitatório para poder cortar e plantar e cuidar daquela árvore, como que nós vamos fazer isso sem lesar o dinopolitano. Nós queremos também que dentro do artigo que nós estamos criando, que o responsável técnico, ele tem que dar um laudo para o cidadão, por que definindo ou a indeferição desse corte de árvore. Muito interessante. Que esse documento que o cidadão vai ter em mãos, caso algum dia essa árvore vinha cair na sua casa, ou acontecer qualquer outro transtorno, ele tem um documento que o técnico responsável na prefeitura emitiu falando por que que estava indeferindo ou definindo o corte da árvore. Tanto a prefeitura como o cidadão vai ter esse documento para que no futuro ele esteja municiado de documento, caso venha a ocorrer algum transtorno dentro da casa ou fora da casa, onde está o período dessa árvore cortada. Então essa possível irregularidade veio aí para criar reflexões acerca da lei que já existia? Sem dúvida nenhuma, foi uma oportunidade para aprofundar esse problema, ver a origem da causa do problema e detectar outros problemas que vêm em efeito cadeia. Com certeza vai vir para agregar valores, estamos criando e estudando bem esse projeto, apresentar para a comunidade, chamar as ONGs organizadas, mostrar para elas o que nós queremos, e não é criar uma lei motosserro, pelo contrário, é criar uma lei de substituição, e idenizando cada corte de árvore, vai ter que plantar uma, duas ou três, de acordo com essa necessidade que houver, do tamanho da espécie no local. Isso que nós queremos fazer, porque hoje a cidade mudou, a dinâmica é outra, de 10, 20, 30 anos atrás. E nós percebemos que quando tem um período chuvoso, o tempo de agosto dos ventos, é tanta árvores que caem em cima de carro, casa, trazendo transtorno por causa de quê? Não tem uma área específica, técnica, que cuide desse problema na nossa cidade. Então eu acho que junto com o Pedro, junto com os próprios técnicos da Prefeitura e as ONGs, vamos construir um grande projeto para melhorar o nosso verde de Divinópolis, substituindo essas árvores irregulares, e colocando a árvore adequada, aquela espécie certa para cada região de Divinópolis. E também ressaltar que nós não concordamos, que dentro do quintal, dentro da área particular, onde o cidadão 100% geralmente planta as árvores, cuida uma mangueira, um pé de abuticaba, um pé de laranja, tenha que pedir uma licença da Prefeitura para o corte daquela árvore. Hoje em dia isso é possível? A pessoa tem de pedir a licença, mesmo que esteja dentro do seu estabelecimento ou da sua casa? Com certeza, ele tem que pedir, que se não pedir, ele vai mover processo criminal ambiental contra o cidadão, vai pagar a multa e vai trazer um transtorno muito grande para ele. Então nós entendemos que isso também não é de competência do município, uma vez que essa árvore está dentro do quintal de propriedade particular, e onde a Prefeitura não tem como cuidar, de uma mangueira, pé de abuticaba, enfim, qualquer tipo de espécie de árvore que está dentro do quintal. Quando a pessoa quer ampliar a sua casa, fazer alguma modificação, tem que pedir uma substituição, corta essa árvore para poder fazer melhoria, e muitas vezes ela é indeferida. Então a pessoa fica prejudicada. Então nós sabemos casos e casos dessa forma, e dentro desse projeto...